Olá, conheça a planta Eugênia. Seu nome botânico é Eugênia espringele. Ela é um arbusto grande, uma pequena arvoreta. Ela pertence à família Mirtaceae, a mesma da jabuticaba e goiaba. É uma planta nativa do Brasil, perene, de crescimento muito lento, lenhosa, muito ramificada, compacta. Esta planta pode atingir entre 2 a 4 metros de altura, sendo muito ornamental. Ela produz inflorescências com numerosas flores brancas pequenas e muito perfumadas, que surgem na primavera. Quando esta planta não é podada, ela produz flores, que são seguidas de frutos esféricos, vermelhos, suculentos e muito apreciados por pássaros. A Eugênia é um arbusto muito usado no paisagismo, sendo como planta isolada, podada ou não, em conjunto, formando renques cultivada em grandes vasos. A Eugênia também é usada na arte da topiaria. Esta planta é muito resistente a diversos climas, como tropical, subtropical e temperado, sendo resistente às geadas e ao calor. Ela pode ser cultivada a pleno som em regiões de climas mais frios ou meia sombra em regiões mais quentes. Esta planta prefere o solo fértil, rico em matéria orgânica. E bem drenado, as regras devem ser regulares, mantendo o solo levemente úmido no início da primavera. Use um adubo orgânico no solo e aplique na projeção da copa, nunca junto ao caule. Para uma forma mais arredondada, sempre mantenha este arbusto podado. Você pode multiplicar esta planta por sementes e por alporquia. Ela também é muito cultivada em vasos ou em conjunto, podada com frequência nos jardins e mantida como arbusto globoso. Além disso, a Eugênia é muito resistente a pragas. Basta manter o solo sempre fértil, com boa drenagem e bem arejado, entretanto. Nos primeiros anos, ela pode ficar vulnerável a pulgões e as coxonilhas durante os meses mais quentes. Por isso, é importante sempre se manter atento e atenta. Esta planta tem crescimento lento e denso por este motivo. A condução dessa espécie é muito simples, sendo possível mantê-la ramificada desde sua base. 2 a 3 podas por ano é o suficiente para manter suas características ornamentais. Obrigado por assistir o vídeo até aqui.